Tá querendo aprender a jogar de Cassiopeia, mas não tem ideia de por onde começar? Então, assista esse vídeo até o final, que eu, o Tikanami, irei te ensinar. Será muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tikanami, mas você pode me chamar só de Tika. E vamos pro vídeo! Já começando aqui com as runas, pra Cassiopeia, eu recomendo que você use as seguintes. Conquistador, Presença de Espírito, Tenda Tenacidade, Até a Morte, Gosto de Sangue, Caça Voraz, 2 de Dano e 1 de Armadura, que você troca por 1 de Resistência Mágica, caso esteja contra um campeão AP na lane. Com relação a Feitiços, de Cassiopeia, eu recomendo que você pegue o Incendiar e o Flash, trocando o Incendiar pela Barreira, caso esteja contra um campeão de Combo na lane, como o Fizz e a Syndra. Além de também poder pegar o Purificar, caso tanto o mid inimigo quanto o jungler tenham controles de grupo bem pesados. Agora, na ordem de paras habilidades, eu recomendo que você upe nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente E, Q e W, e então maximize primeiro o E, depois o Q e por fim o W, upando a última os níveis 6, 11 e 16. E agora, vamos para as habilidades da Cassiopeia, começando com a passiva dela, que faz com que você não possa comprar nenhuma bota, ao invés disso recebendo velocidade de movimento passivamente a cada vez que upar de nível, indo de 4 a 72 de velocidade de movimento bônus entre os níveis 1 e 18. Ao apertar o Q de Cassiopeia, você irá criar uma pequena explosão no ponto em que seu mouse estava após um delay de meio segundo. Então, todos os inimigos pegos na explosão serão envenenados por 3 segundos, recebendo dano mágico a cada segundo. Além disso, caso o Q atinja o campeão inimigo, você também receberá um bônus de velocidade de movimento que decai ao longo de 3 segundos. Ao apertar o W de Cassiopeia, você irá cuspir 8 toxinas em um arco no ponto em que seu mouse estava, que então formou uma nuvem tóxica na área por 5 segundos, sendo que todos os inimigos que estiverem na área irão serem envenenados, recebendo dano mágico a cada segundo, além de também receberem lentidão e serem proibidos de usar qualquer tipo de habilidade ou feitiço de avanço e teleporte. Ao apertar com o E em cima de um inimigo, você irá atirar suas presas no alvo, causando dano mágico a ele, sendo que se o E matar esse alvo, o custo de mana da habilidade será reembolsado. Além disso, caso você jogue seu E em um alvo que seja envenenado pelo Q ou W, o E irá causar um grande bônus de dano e te curar, sendo que a cura é um pouco menor contra minions e monstros pequenos. Por fim, a ultimate da Cassiopeia. Ao apertar R de Cassiopeia, você irá causar dano a todos os inimigos em uma área de cone na direção do seu mouse, além de atordoar todos aqueles que estiverem de frente para você por 2 segundos, e causar lentidão àqueles que não estiverem. Bem, e agora vamos aos itens. De Cassiopeia, no começo do jogo, eu recomendo que você compre a Lágrima da Deusa, duas poções e uma ward. Já na sua primeira volta à base, pegue o capítulo perdido e, se possível, uma ward de controle. E então, você deve fechar primeiro a Angústia de Liandre, sendo que assim que você tiver destacado 360 de mana no item Lágrima da Deusa, você já deve também fechar o Cajado do Arcanjo. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver indo muito bem na partida, matando muito e morrendo pouco, compre o Ladrão de Almas de Mejai. Se tiver tendo problemas com campeões inimigos se curando constantemente, pegue o Morello no Mejai. Se tiver tendo dificuldade para matar tanques, feche o Cajado do Vazio. Se tiver morrendo toda hora para campeões ADs, compre a Ampulheta de Zônias. Se na verdade for para campeões APs, pegue o Véu da Banshee. E se não tiver tendo problema algum na partida, feche o Cetro de Cristal de Shilai, o Capuz da Morte de Rabadon e o Ímpeto Cósmico. E agora, vamos aos counters de Cassiopeia. Entre eles, a Syndra, o Zerath, a Orianna, o Viktor e o Vel'Koz. Já quanto a quais campeões ela é forte contra, aqui vai uma pequena lista, na qual entre os nomes estão o Silas, o Lucian, o Viego, a Catarina, a Irelia, o Zed e o Yasuo. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Cassiopeia. Começando com a dica número 1. Sabendo que seu E possui um tempo de recarga minúsculo e custo de mana 0 caso ele mate o alvo, seu E é perfeito para farmar os Minions na lane, em que você dá ataques básicos para diminuir a vida e o E para matar, o que também já ajuda a estacar a sua Lágrima da Deusa mais rápido. Dica número 2. Durante a lane, o que você deve fazer é tentar pegar o nível 2 o mais rápido possível, e então, assim que tiver o seu Q e E habilitados, você já pode tentar lutar contra um mid inimigo, em que você espera ele vir farmar, joga o Q no pé dele e então taca um monte de E's, o que causa muito dano, podendo matá-lo após fazer isso duas ou três vezes. Dica número 3. É extremamente importante que você acerte o Q no inimigo na hora de ir para cima, já que ele aumenta em muito o dano dos seus E's, além de te fazer correr mais rápido. Então, para acertá-lo, como ele tem um pequeno delay antes de explodir, tente usá-lo na direção que o inimigo está indo ao invés de exatamente em cima dele. E se errar o Q, é melhor recuar e esperar ele voltar antes de ir para cima de novo. Dica número 4. Como dito anteriormente, o W da Cassiopeia impede o uso de habilidades de movimento. Por isso, ao lutar contra um campeão muito móvel, como o Yasuo, a Irelia e a Akali, é uma boa ideia já começar usando o W neles e se manter em cima dele a todo custo. Ah, e além disso, devo citar que o W também é muito bom contra alguns junglers em específico, incluindo o Q da Vay, o W do Nunu, e a canalização da ult do Fiddle Sticks. Então, se vir um desses te gancando, já use o W. Dica número 5. Sabendo que seu Q só te dá o bônus de velocidade de movimento caso atinja um campeão inimigo, você pode usá-lo para ver se há inimigos em arbustos. Se jogar o Q lá e receber o bônus, é porque tem alguém ali. Dica número 6. É extremamente importante que você nunca fique parado ao jogar de Cassiopeia, apertando para andar após o uso de cada habilidade, já que você não tem nenhum tipo de avanço ou escudo para desviar de habilidades inimigas, então o jeito é sambar mesmo. Dica número 7. Não se esqueça que seu W também marca os inimigos acima como envenenados. Então, pelo menos enquanto eles estiverem em cima dele, você já pode ir jogando seus E's mesmo sem ter acertado o Q. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que seu W também causa mais dano a inimigos envenenados por outros aliados, incluindo aqueles atingidos pelos Dardos ou Cogumelos do Timo, pela passiva do Twitch ou pelo Q do Singed. Dica número 8. Para fugir de inimigos, por mais que você não tenha nenhum avanço, você ainda tem várias opções, como jogar o Q para correr mais rápido, o W para causar lentidão e impedir os inimigos de avançarem em você, e também a ult para atordoá-los ou no mínimo causar lentidão, sendo especialmente boa quando o inimigo acabou de avançar na sua direção, já que é garantido que ele estará virado para você. Dica número 9. Você pode usar o flash exatamente após apertar o R para mudar sua posição e assim garantir que irá acertar a sua ult. Para isso, ult na direção para a qual o inimigo estará após o seu flash e então o flash para estar de frente para ele. Dica número 10. Em lutas de equipe, seu objetivo é prender quantos inimigos puder com a sua ult, assim como jogar o seu W nos campeões inimigos mais móveis. Tudo isso enquanto foca um campeão por vez com seu Q e E, mas sempre tomando cuidado para não se aproximar demais dos inimigos e acabar virando um alvo fácil. E por isso, é bom sempre esperar os iniciadores do seu time irem para cima primeiro, para que eles aguentem a porrada enquanto você mata todo mundo. Bem, e é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, o que é provável já que você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse logo mais. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho